Muito bem, olha só gente, a reportagem já está pronta, eu já vou colocar no ar, mas antes eu quero mostrar as imagens pra você do que aconteceu, os momentos de pânico em um supermercado. Olha a moça que trabalha no açougue do supermercado, ela é feita refém por este homem. Ele é cliente do supermercado, mas ele pegou uma faca e ameaçou a funcionária. A todo instante. A reportagem chegou. Olha, ele queria a reportagem, os homens do GAT estão negociando, mas ele, olha só, ele está tenso, ele está segurando a arma, a faca, com as duas mãos. A faca está no pescoço dela. Atenção, olha a imagem. Olha a imagem, ele está com a faca no pescoço dela, é um supermercado no bairro do Cangaíba, zona leste de São Paulo. A mulher é feita refém, a funcionária do açougue que fica dentro do supermercado. Eles estão negociando com o GAT, com os homens da polícia militar de São Paulo. Olha, vem pra cá, vem pra cá, porque agora eu vou colocar a reportagem completa. Atenção, você acompanhou um trecho da negociação, a reportagem completa, você vai ver agora o que aconteceu e como terminou essa história dentro do supermercado. A reportagem acabou de chegar, é inédita e as imagens são exclusivas. Balança. Quem entrou neste supermercado no bairro Cangaíba, na zona leste de São Paulo, se deparou com esta cena. André, não faça isso, André. A funcionária do açougue com um facão apontado para o pescoço. Foram mais de duas horas de puro terror. Chama a rota! Chama! Aparentemente desorientado, ele conversa com os policiais. E no momento de distração, a funcionária toma coragem e reage. Não, 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 não! Neste momento, a polícia age rápido e mobiliza o homem com um tiro certeiro de bala de borracha. Depois, outro barulho. Desta vez, a arma de choque. O homem entrou no supermercado por volta das 8 horas da manhã. A ação durou aproximadamente 2 horas. De acordo com funcionários do estabelecimento, ele era cliente e costumava frequentar o supermercado. Mas hoje teria apresentado um comportamento estranho. Então, o segurança resolveu segui-lo dentro do estabelecimento. Ele então percebeu, entrou na área do açougue, pegou uma faca e fez a funcionária refém. Um trabalho de inteligência foi feito para tentar convencê-lo a soltar a vítima. Foram horas de diálogo e negociação. Alguns momentos mais tensos. Agora a gente precisa que você se acalme um pouco e abate essa faca. Polícia militar, grupo de operações especiais e equipes do Corpo de Bombeiros estavam no local. Ele estava bastante alterado. Chegou a informação para a gente que ele tem problemas psicológicos, toma remédio e também faz uso de drogas. A vítima foi encaminhada para o hospital Hermerino Matarazzo. Calma, calma. Arrima água para ela. Água queimar. Tranquilo, tranquilo. O agressor foi identificado como José Ivanildo Ferreira da Silva. Agora a polícia investiga o que teria levado o homem a tomar esta atitude. Olha, a funcionária, ela passa mal quando tudo termina. Mas repare que foi ela que forçou para escapar. Ela teve muita coragem, essa moça. A hora que ele soltou uma mão da faca, ela força para frente e se joga no chão. Aí os policiais invadem, já dão um tiro com bala de borracha e na sequência... Esse barulhinho que você está ouvindo aí, ó. Não é o pessoal tentando acender o fogão lá no fundo, não. É arma Taser. E aí ele cai. A moça sai, ó. Corajosa, hein? Quero conhecê-la. Uma moça que passou por isso vai precisar, inclusive, de um atendimento psicológico. Que é um trauma muito grande. Olha como ela está abalada, ó. Acho que ela mordeu até a boca, assim, de tão nervoso que acho que cortou. Olha o momento que ela sai. A repórter Ingrid Griebel está comigo ao vivo com novas informações sobre este caso. Que manhã tensa aí no Cangaíba, na zona leste de São Paulo, hein, Ingrid? Pode falar. Pois é, Gotino. Olha, esse homem, ele já foi identificado. É um pintor, José Ferreira da Silva, José Ivanildo Ferreira da Silva. Ele é casado, trabalha aqui na região, mora aqui na região de Cangaíba e é cliente aqui do mercado. Ele também é cliente de um bar que fica do outro lado e algumas pessoas contaram sobre a vida dele. É um homem muito tranquilo, aparentemente tranquilo, mas que sofre de problemas psiquiátricos, segundo a própria família dele. Na última noite, ele não dormiu, passou em claro e parecia com mania de perseguição. E foi assim que ele entrou aqui neste mercado, no bairro de Cangaíba. Ele entrou o caminhão rápido aqui pelos corredores. Os seguranças perceberam essa movimentação estranha. Foram atrás dele, mas aí já era tarde. Ele chegou até o açougue que fica nos fundos aqui dessa loja, tomou a faca e fez a funcionária refém. Bom, depois de todo esse desfecho, depois que ele foi preso, né, é um caso de prisão, ele cometeu um crime, esse homem foi levado também para um hospital aqui da região. Ele já foi medicado e está agora em observação, já que levou, além da bala de borracha, um choque elétrico. Já a funcionária, ela foi levada também para um hospital, estava em observação até agora, mas a informação do gerente aqui do mercado é que ela já foi liberada e ela está bem. Ela foi muito corajosa, conseguiu aproveitar um momento de descuido, agiu rápido, tirou a faca das mãos dele, a faca caiu e esse homem acabou preso. Botino? Obrigado, Ingrid, pelas informações.